Foi preso no estado de Capixaba, um idoso de 65 anos, que segundo a Polícia Civil, é o mandante de um crime ocorrido em 2007, na cidade de Conceição de Ipanema. O Anderson Damasceno está de volta aqui para contar detalhes dessa prisão para a gente. Por favor, Anderson. Olha, Nico, a prisão desse suposto mandante acontece cerca de 15 anos após o crime. Segundo a Polícia, o homicídio aconteceu em Conceição de Ipanema, em 2007, e as circunstâncias desse crime, Nico, é que segundo a Polícia, a vítima foi abordada por criminosos, foi amarrada e colocada dentro de um porta-malas de um carro de passeio. Os suspeitos seguiram com o homem pela BR-474, no sentido de Aimores, até chegar no trevo de Pocrane. E lá, efetuaram disparos com arma de fogo e ainda incendiaram o corpo da vítima. Após os trabalhos de investigação, né, que foram iniciadas ainda em 2007, a polícia conseguiu prender os dois pistoleiros apontados como executores do crime. Inclusive, Nico, esses dois pistoleiros já até faleceram. Um foi vítima de homicídio e o outro morreu por complicações no estado de saúde. O homem, que é apontado pela Polícia Civil como o mandante, foi preso na cidade de Serra, no Espírito Santo, e será transferido para o sistema prisional do estado de Minas Gerais, Nico. É, depois de 15 anos, né, a pessoa acha assim, ah, é, a impunidade, não sei o que, comete o crime aqui, eu vou para o estado tal. Existe um sistema, né, Anderson? Ah, depois que colocou o nome do sujeito lá, o CPF, o RG, em alguns casos, se tem condenação, o número do Infopem, né, que é a informação penitenciária, aí, minha filha, aí se lasca. Ah, tô lá no Espírito Santo. Mas tem que voltar para responder o crime aqui na comarca. 15 anos, tem gente que some e fala, vou esperar prescrever. E a lei tem vários tipos de prescrição, né, da pena, né. Aí a pessoa calcula, às vezes calcula errado, aí é encontrada lá. Ah, tem que responder. Agora, vai ter direito à ampla defesa, contraditório, devido ao processo legal, como manda a lei. Vai ser submetido lá ao Igreja Tribunal Popular do Júri, e lá vai se defender. Agora, tem que voltar e responder, né. Ah, tem que responder. Obrigado ao Anderson Damasceno. Qualquer novidade a respeito desse tumulto aí, você me chama, viu, Anderson.